Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Correia, colaboradora aqui do Heavy Metal Online e hoje nós temos uma super entrevista com o Bruno, baterista da banda Funeratus aqui de São Paulo. E eu trago aqui comigo os meus convidados, o meu, o nosso colaborador aqui do Heavy Metal Online pela primeira vez, Reinaldo, boa noite. Bruno, aqui, baterista dessa grande banda aí que tem uma trajetória Funeratus. Reinaldo, fique à vontade para poder você se bate-papo aqui com o nosso convidado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Maria. Obrigado aí pelo convite, né? Sempre uma honra participar das entrevistas do Heavy Metal Online, que você já conduz muito bem aí já há um bom tempo, né? Bruno, boa noite aí para você, né? Para quem for ver agora à noite, boa noite, né? Quem estiver vendo de dia, bom dia. E quem estiver de tarde, boa tarde, não é isso? É isso aí. Bruno, é isso aí. Vamos lá, Bruno. Primeiro, é uma honra a gente poder conversar com você aí. O Funeratus é uma banda, podemos dizer, da velha guarda do old school aí, do Death Metal brasileiro. E para a gente iniciar, eu queria que você nos contasse aí como foram os primórdios da banda. A banda foi fundada ali na década de 90, meados de 93, 94, você pode me corrigir se eu estiver enganado. Como foi aquela época, como se deu tudo, né? Numa época em que a gente não tinha internet, não tinha aí as fontes de divulgação que nós temos hoje e também não tinha a quantidade de bandas que nós temos hoje também, né? Até também a estrutura de shows não era como é hoje, ou seja, um outro mundo, vamos colocar dessa forma, né? Dá um resumo aí para a gente como foi o início da banda, como era a cena naquela ocasião, quais as dificuldades que vocês enfrentavam. Então, primeiramente, boa noite. Muito obrigado pelo espaço cedido aí. Para a gente é importantíssimo, né? Sem o público e sem os veículos de comunicação, a gente não ia sair do lugar, né? Nas antigas eram as cartas, né? Você trocava, depois passou para e-mail. Aí hoje você está no celular, né? Um toque, tudo muito mais prático, muito mais fácil. E assim, falando a respeito do Funeratus, eu conheci o pessoal em 97, se não me engano. O Rodrigo foi o primeiro batera, né? Nas antigas. E eu fiz o primeiro trampo com eles, foi na época do Stormy Avengers, que eu gravei o debut da banda, né? Foi metade gravado por mim e metade pelo Ronaldo, do Ancestral Malediction. Dessa forma, a gente achou que seria mais fácil, né? Para a banda achar um baterista e foi o que ocorreu, né? Foi quando o Guru acabou entrando, depois. Depois, e eu voltei em 2018. Mas eu posso falar a respeito da época, né? Que eu conheci o pessoal, tipo, a internet era discada ainda, né? Eu tinha uma outra banda na época, eu era do Hornet God, né? E era tudo por carta, confiar na palavra mesmo, né? Esse produtor falou, ah, vai ser X, tal dia, tal, total. Hoje é tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? A internet está de fácil acesso para todo mundo, né? Se, por exemplo, tem um produtor pilantra, Não, meu, para ele ser queimado é um dois. A banda vai lá, aposta, um monte de gente vê. Nas antigas, não. Era meio que surpresa. Às vezes, você pegava um evento, te prometia um equipamento X, chegava lá, era Y, né? Então, os tempos são outros. A tecnologia veio para ajudar mesmo, né? Para quem sabe, utilizar ela da melhor maneira possível. E, assim, o que eu posso dizer a respeito da banda, mano, é que eu imagino que na época de 93, 94, a época que era o pessoal do Funeratus, o pessoal do Crisium, né? Desde os primórdios aí, mais antigo ainda se tem o Vulcano, outras bandas da nossa cena aí, pesadíssimas, que era tudo por carta, né? Eu troco bastante ideia com o pessoal da Ação Direta também, o Gepetto já me contou a história de marcar turnê na Europa por carta e ligação de orelhão, DDI, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa que hoje em dia a rapaziada mais jovem nem imagina qual que era o perreco, né? Era uma difícil... Hoje já é difícil, né? Com todo esse aparato que a gente tem, naquela época, para estar hoje na ativa, naquela época era muito mais difícil, né? Sim. Então, imagino eu que as bandas dessa época, até mais ou menos ali 90, até início dos anos 2000, 90 e 7, passou por dificuldades que talvez essa turma mais nova nem imaginem o que é. Então, é uma história muito bem escrita quem tem um grupo, por exemplo, de funeratos em mais de 30 anos, né? Com as dificuldades do underground, ainda mais fazendo música extrema, né? O que dificulta ainda mais porque é o segmento do segmento, né? Vamos colocar... É mais restrito, né? Sim. Vai ficando mais restrito e imagino eu assim também, né? Não me recordo bem. Mas naquela época, a segmentação de gêneros, ela ainda, para o público, ela ainda é muito grande, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vê a mesma... O mesmo Headbanger no Heavy Metal, você pode encontrar ele no Def, no Trash. No Def, no Trash, sim. E antigamente era um pouco mais rigoroso essa divisão, né? Então, até essa dificuldade das tribos, vamos colocar assim, vocês enfrentaram, imagino eu, né? Tinha, tinha briga, né? Inclusive, galera do Trash, era mais unido, vamos poder dizer assim, né? Não dá para globalizar, falaram um todo, mas tinha muita picuinha, né? Uma panelinha aqui, outra lá, e infelizmente, isso aí está acabando com o tempo, né? Porque já fazemos parte de um segmento underground, quanto mais rachado for, mais fraco fica, né? Mais enfraquece. Então, o importante é ter a união da galera, tanto dos produtores, as bandas, o público, é uma união, né? O bagulho funcionar, tem que estar todo mundo junto, focado. Exatamente. Bruno, nessa época, você citou aí, né? As bandas que estavam começando e a questão de vocês fazerem shows, de irem aos locais, né? De ter também as dificuldades, né? Do translado até o local. Vocês conseguiriam fazer shows, assim, junto com outras bandas, igual acontece muito agora, e posteriormente a gente vai falar da turma que vai se iniciar amanhã, que são três bandas. Vocês conseguiriam sair com outra banda para poder fazer os shows em outros locais? Então, a gente sempre está disponível, né? Como todo mundo sabe, a gente não vive da banda, né? A gente toca porque a gente gosta, acredita no que a gente faz. E quando você gosta do que está fazendo e acredita no potencial, você não visa lucro. Claro, você ganhar uma graninha é sempre importante, né? pelo menos a manutenção do seu equipamento e tal, porque nada, nada, com o dólar, com o preço que está, tudo está tão caro, né? Equipamento hoje em dia também. Então, tipo, a gente se programa, né? Essas turnês aí que a gente tem feito ultimamente, a gente tem pego um mês do ano e fazer uma maior quantidade possível de show, né? Que a gente tem marcado com a tumba. Essa aí vai ser a terceira vez que a gente está fazendo esse trabalho com eles. Já fizemos o sul, né? E fizemos a região norte da outra vez, junto com o Nervo Caos, o pessoal do Paura e Ação Direta também, foi massa demais. E agora com o Turbans, né? Vai ser a segunda vez. E pra gente consegue, a gente consegue fazer, marcar datas, mas tem que ser programado antes, porque, que nem eu falei, o pessoal tem, os dois da banda, tem filhas pequenas, né? O meu já está grande já, então já é mais fácil. Mas tem que ser programado, saber fazer uma logística direitinho, né? Por conta do trabalho deles também, as empresas, né? Eles trabalham. Então, tem que ser tudo muito bem pontual, senão acaba desandando a vida social e familiar também do pessoal da banda, né? Mas a gente está sempre disponível para fechar datas, pelo nosso e-mail, contato, pode falar pelo Insta, com a gente mesmo, diretamente. Certo. E lá na década de 90, lá no início, lá no final dos anos 90, ao começo dos anos 2000, era fácil ter essa acessibilidade para sair em turnê com uma outra banda de em companhia? Então, na verdade, eu comecei a tocar em 97, 98, né? Que foi quando eu comecei os trabalhos com o Hornet God, e a gente não fazia turnê, né? A gente pegava, tipo, um fim de semana, conseguia tocar, tipo, sexta, sábado e domingo. Aí a gente tinha contato, era amigo do pessoal do Subteira, em Minas, os Brabio e o Patológico e nós, e no Vale, aqui, a gente tem o pessoal do Acestral, do Fiolotri, então a gente tinha muito contato com eles e fazia as datas, né? Às vezes fazia um show, marcava um show nosso e puxava eles para São Paulo e eles puxavam a gente para os locais que eles são também, mas turnê mesmo, a primeira que eu fiz foi com o Funerat, quando a gente fez a turnê do Nordeste. Antes era só fim de semana mesmo. E isso é uma coisa legal que tem acontecido no Brasil, quebrar esse paradigma, né, de show somente de sábado ou de sexta-feira. Você tem muito show de quinta, show em umas quartas-feiras também, sabe? A última tour a gente conseguiu tocar em uma segunda-feira em Foz do Iguaçu e a casa estava cheia, foi impressionante, eu fiquei de cara mesmo. Foi muito massa. legal, desculpa te cortar, Bruno, isso é um ponto legal, a gente estava até comentando aqui antes de você entrar, aqui em BH, né, que é onde eu estou, o show do Crisio com Ratos de Porão e na Palme Def, que é uma tour muito interessante, né, vai ser numa terça. E se eu falei com a Maria, se fosse na segunda, eu também iria. Exatamente. Porque é algo assim que não dá para perder, né, nós que acompanhamos bastante. Que acompanhamos, gostamos, né. Não dá para perder, então o dia é o de menos, né. Para a gente tocar no assunto aí da turnê, antes disso, eu queria que você falasse sobre a gravação do novo EP da banda, né, é o Age of Darkness, não é isso? É o EP recém-lançado do grupo. Queria que você contasse para a gente um pouquinho aí do processo de composição, o que que diferencia dos álbuns anteriores. E a banda, ela tem uma psicografia que mescla muito, né, os fulentos com os EPs, né, e as demos lá do início. Então, queria que você falasse como que é toda essa miscelânea e agora onde que entra o Age of Darkness nessa história toda, aí do Veneratis? Olha, é bem interessante essa questão que você levantou, porque a gente pensa o seguinte, tipo, antes de mais nada, acima de qualquer coisa, a gente faz a música para a gente. Se a gente não está confortável, não gostou, a gente descarta ou muda a posição de posicionamento de riff. Então, tipo, a galera curtir é consequência, saca? Porque a gente está na mesma sintonia, é o mesmo sincronismo, é a mesma nota musical, fala a mesma língua, né, vamos ver assim. Então, tipo, o estúdio aqui em Mococa, eu que moro em Peruíbe, litoral de São Paulo, então, toda vez que eu venho para ensaiar é uma longa viagem, a gente marca ensaio uma vez por mês, né, infelizmente, gostaria de poder ensaiar pelo menos semanalmente, seria ótimo, mas a logística de distância não permite. E o André, ele vai gravando um acervo de riffs aqui, né, no estúdio, no computador, e vai gravando. O riff hoje, aí semana que ele está tocando guitarra, surge uma nova ideia. Deu uma travada aí nele, né? É, vamos ver se ele retorna. Uhum, aí a gente dá continuidade. Aí, acho que voltou agora. Isso, continua. Então, o processo de composição, o André, ele costuma, quando ele está treinando, tocando guitarra aqui no estúdio, ele grava, né, muitos riffs. E quando eu venho para cá, a gente acaba ouvindo, né, ele vai mostrando, a gente vai tentando unir um riff com o outro, vendo que conversa, né, e vai saindo meio que natural as músicas, essas quatro, pelo menos, saíram nesse sistema. Ele tinha os riffs aqui, acho que de sequência pronta, tinha uns dois ou três que estavam emendados, a ideia dele já inicial, mas de resto, a gente vai pegando, um riff aqui que ele tinha, outro riff lá, e foi montando as músicas, e saiu bem natural, assim, vamos dizer. E posso dizer também que traz pegadas que não tinham nos outros materiais, umas levadas mais densas, mais carregadas, as partes rápidas. vamos aguardar, vamos ver. Vamos, depois, importante, isso, voltou. Então, e onde que parou, que eu não lembro? Umas partes mais rápidas. Isso. Então, a gente pegou, resolveu usar alguns, alguns lances das músicas que não tinham ainda, né, que a gente nunca tinha trabalhado. Nem eu como baterista, feito determinadas levadas, nem o André, algumas cadências de panetada, e resolvemos testar, e gostamos, gostamos bastante. Ela traz um ar mais de sombrio, né, do que extremo, até a metade dela, mais ou menos, vamos dizer assim, aí depois da parte corrida, né. Então, a gente resolveu trabalhar com essa densidade, hora rápida, hora mais denso, mais carregado, umas levadas, que nem eu disse, que não tinham na banda ainda, nem eu mesmo, nunca tinha gravado algo semelhante, testando, experimentando coisas novas, né, sempre tentando inovar dentro do... Eu acho que travou? Voltei? Travou? Voltou, Então, e aonde que... O que mais a gente pode falar? Não, não, até eu para compreender, apesar da internet falhar um pouquinho, mas eu para compreender, sobre esse assunto ainda, Bruno, pela banda fazer um death metal old school, né, que é uma coisa, vamos colocar assim, tradicional, mais tradicional, mais direto ao ponto, eu queria saber como que a banda vê essa questão da inovação no som, porque hoje no underground você vai encontrar pessoas que não gostam de nenhum tipo de mudança no som de uma banda que ela está acostumada a ouvir ou ela gosta, e nós temos aqueles fãs que são, vamos colocar assim, não digo mais mente aberta, né, mas que são mais curiosos a respeito de novas inovações, e por ser um som tão segmentado, imagino eu, né, e você pode me corrigir, que a banda se preocupa muito com isso, né, todas as bandas da velha escola se preocupam em não perder a essência que carregou durante todos esses anos, mas também não dá sempre para ficar no mais do mesmo, então como que é essa receita que ela tem que ser muito bem balanceada, né, porque senão se perde um pouco o feeling da coisa, e a gente já viu isso com muitas bandas, inclusive grandes, do mainstream, se perder ali nas inovações e depois para conseguir corrigir isso demora anos, se conseguir, né? É, exatamente, assim, eu nunca fui muito fechado em questão de ouvir só death ou black metal, sabe, desde moleque, eu cresci ouvindo o classic rock, né, meu pai sempre ouviu rock, meu finado tio também, bluseira, sabe, desde sabá, purple, então eu sempre cresci ouvindo desde o classic rock, e na minha adolescência eu comecei a explorar mais o death metal, né, foi quando eu conheci o pessoal do Crisium, antes eu tinha ouvido o Dayside, sabe, o Obituary, as bandas mais antigas, tipo o Possessed, que era nos anos 80, mas comecei a conhecer o brutal death metal mesmo para 95, 96, sabe, os Morbid End, o Dayside, que já são mais puxados na velocidade mesmo, né, e, cara, não sei dizer uma receita, assim, de como você se reinventar sem perder aquela pegada, né, que a banda, normalmente banda de longa data, costuma criar uma característica sonora, né, a gente tem vários exemplos, a nível de Brasil mesmo, né, a gente tem Sarcófago, Sepultura, o Crisium mesmo, né, o Headhunter DC, são bandas da velha guarda que já tem um estilo próprio de tocar, e não pode fugir muito disso, né, tem que conseguir adequar algo novo, elementos novos, porque também para fazer mais do mesmo, você continua tocando o que já está gravado, né, então tem que saber dosar, né, equilibrar bem o que vai ser novidade, o que vai ser repeteco e o que está dentro, o que está fora, né, é meio que ter sensibilidade na hora de fazer a música, né, você sentir ela, a sonoridade dela, se ela está empolgando você a tocar, porque se não estiver empolgando o músico, não vai empolgar o público lá embaixo, então acho que uma coisa puxar a outra, tem que, é mescla de, um pouco de conhecimento, um pouco de técnica, um pouco de inovação, né, e sem perder a característica, que é o principal, né. Exato, exatamente, certo. Bruno, seguindo aqui na nossa conversa, ainda falando das composições da banda, agora um assunto muito interessante, que vocês usaram recentemente um recurso da Lei Paulo Gustavo, né, para gravar o recente videoclipe aí de vocês, e isso aí é muito interessante, né, para quem não conhece a Lei Paulo Gustavo, né, é uma lei federal que dá recursos aí para o município, né, para os estados, para que voltem em benfeitorias, vamos colocar assim, culturais, né, e a banda usou essa lei, e muitas das pessoas, ou integrantes, músicos, enfim, às vezes nem conhecem, né, como que funciona, e se conhecessem melhor, talvez poderiam até usufruir desse benefício, né. Então eu queria que você falasse para a gente como que deu esse trâmite aí, não sei se você participou de tudo, né, e principalmente a importância desses recursos que o governo traz para incentivar, fomentar a cultura, e no nosso caso aqui, nós estamos falando, um segmento da música pesada, que já é tudo tão mais complicado, né, já que as mídias tradicionais aí não abrem espaço para, por exemplo, uma banda como Funeratos. Então dá um resumo para a gente sobre como foi esse clipe, a importância de usar esse recurso, se pretendem continuar, e dá um tutorialzinho aí para uma banda que aí nunca usou usar também. Então, na verdade, até nós mesmos fomos pegos de surpresa, foi um amigo nosso, que ele trabalha na cultura aqui na cidade, em Mococa, o Gustavo, justamente o brother que produziu o nosso videoclipe, né, e ele lançou o projeto, e foi aprovado. Quando foi aprovado, ele chegou num dia aqui, ele é aqui de Mococa, né, veio o nosso ensaio, e ele falou, pô, vocês estão com as músicas novas aí e tal, vamos, eu consegui uma verba aí para a gente gravar um videoclipe, né, para fazer a gravação e tudo mais, e, pô, pegou a gente de surpresa, a gente falou, pô, bora, massa, e é importantíssimo, né, é importantíssimo para a cultura, ainda mais no segmento underground, né, conseguir reverter alguma coisa do governo é extremamente importante, né, porque a gente é cidadão brasileiro, a gente sabe, a gente paga muito imposto, tudo é muito caro, então reverter um pouco para o lado cultural, seja ele no teatro, ou na música, ou no cinema, é importantíssimo, né, ainda mais em cidades do interior, cidades pequenas, que não costumam ter grandes festivais, né, são mais reféns do, da falta, né, do investimento, e conseguir ter esse respaldo aí foi muito importante, né, porque para tirar do próprio bolso, a gente não ia ter capacidade, né, de financeira, de conseguir bancar tudo por conta própria, né, e é importantíssimo, é importantíssimo, acho que o que eu posso falar para os músicos aí, principalmente de cidades do interior, se tiver contato com algum amigo que trabalha na área da prefeitura, ou na área da cultura, procurar, conversar com ele, ver a documentação que é necessária, para ver se consegue lançar o projeto e ser aprovado, né. Exato, exato, legal, legal. Vamos falar um pouco da turnê, né, que está por vir, a gente comentava aqui que essa madrugada mesmo, amanhã, talvez já, já estão em estrada, né, e a turnê já começa amanhã mesmo, a primeira data em Campinas, não é isso? Isso, primeira data em Campinas, a gente sai amanhã aqui de Mococa, na hora do almoço, os merchandising, equipamento, tudo, vamos para Campinas, e lá que a gente encontra, né, o pessoal do Nervo Cales e do Neuróticos, e eles já vão com o Busão, não sei por onde está passando o ônibus agora, então a gente vai sair daqui de Mococa e vamos para Campinas, encontra com o Nervo Cales e o Neuróticos lá, e de lá a gente já parte, segue estrada dentro do Busão. Isso aí, são 17 datas, são aí três regiões brasileiras que vocês vão visitar, queria que esse primeiro desse um resumo para nós, como a gente já imagina, mas a expectativa da banda para essa turnê, não é qualquer banda do Underground que consegue hoje embarcar numa sequência de shows dessa forma, ainda mais tão bem acompanhado assim, então queria que você desse um resumo sobre as expectativas, e falasse um pouco se a banda consegue diferenciar um pouco o perfil do público das regiões, porque até no Acre, até lá em Rio Branco, vocês vão se apresentar, tem Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, e aí já tem o mais tradicional aqui, São Paulo, Minas Gerais também, como que é para a banda essa mescla de perfis, porque imagino eu que o público do Acre é diferente do público, não menos ou mais importante, do público de Minas, que tem aqui toda uma referência do metal extremo. Olha, para a gente é uma honra, né, mano? Uma grande honra para a gente poder viajar o país, conhecer o público de várias regiões, muitos deles a gente já tem contato, são brothers que a gente vai rever, que a gente só tem essa oportunidade para rever, ou quando eles costumam vir para grandes festivais para a nossa região, então é extremamente satisfatório conhecer um pouco da cultura, culinária, local também, e o que eu posso perceber, que eu já percebi, é que o público do Norte, do Nordeste, por ter menos acesso aos festivais que costumam ter em BH, São Paulo, pô, eles dão um gás fodido no show, mano. Eles arregaçam, assim, um público sensacional, espetacular. Nordeste, eu fiquei de cara, de cara mesmo, não falando que seja mais ou menos, cada região tem suas peculiaridades, mas eu acho que por eles terem não terem tantos festivais grandes, quando vai banda nacional mesmo, eles dão um puta do valor, sabe, eles comparecem mesmo, a gente tocou na outra turnê vários dias durante a semana, né, e a galera comparece mesmo, eu acho espetacular, espetacular. Pelo menos com a gente, sempre foi muito, recepção extremamente calorosa, muito bem recebido em toda a cidade que a gente passa, tanto pelas bandas, produtores, público, tudo, sempre foi muito positivo, e que nem eu falei, e ter a oportunidade de conhecer um pouco a cultura, né, de cada região do nosso país, que é riquíssimo, conhecer pessoas novas, rever grandes amigos, né, que alguns moram, sempre moraram lá, e tive a oportunidade de conhecer em algum momento da vida, ou algum amigo que era de São Paulo e mudou para o estado, a gente acaba tendo essa oportunidade de acabar encontrando, né, com esses amigos. Claro. Sim, sim. Um pouco ainda dessa turnê, Bruno, acho que passa muito na cabeça, assim, dos fãs, né, de quem acompanha as bandas do underground brasileiro, é como que é uma turnê dessa na questão da rentabilidade, sabe? Não digo em números em si, mas como que é o custo-benefício, porque você mesmo disse aí no início, né, que, ou nos bastidores, eu não me recordo agora, mas que já tem a filha, o filho que está um pouco maior, as responsabilidades são maiores, e não é fácil, né, você embarcar aí para 17 datas, uma na sequência da outra, num tour bus, né, que não é tão confortável, assim, como viagens de avião, vamos imaginar dessa forma, né, não existe nenhum hotel cinco estrelas, enfim, não há luxo, né, nessas turnês underground, nessas turnês do metal extremo brasileiro, é uma ou outra que a gente consegue citar aqui, né, das bandas mainstream ainda por cima. Então, como que é para a banda, e dá um resumo para a gente, como que é essa questão da rentabilidade, o que é que vale a pena, o que é que não vale, né, no início você disse aí que vocês fazem porque gostam mesmo, mas até onde que vai se gostar, até onde que isso aí tem que ser revisto, para que todo mundo no final saia ganhando, né, queria que você, é uma pergunta mais de bastidor, né, da cabeça lá do fundo, está lá no palco, como é que esses caras chegaram aqui, acho que é isso que eles querem ter a resposta. Então, o que eu posso falar a respeito do, dessas tours que a gente tem feito, que nem a gente faz com a Tumba Record, né, o Edu do Nervo Queios, que consegue fazer todo esse trâmite, não só para a gente, né, para várias bandas, ele traz muita banda, né, Setembro Negro, um festival já renomado, já na cena nacional, e ele que viabilizou por conta do Tour Bus, né, que é um ônibus muito confortável, que as camas são bem confortáveis, poltronas legais, e eu acho melhor desse jeito, eu acho que é mais viável do que que nem quando a gente faz, já teve vez que a gente fez parte de sair daqui do Sudeste e subir para o Nordeste de avião e fazer tudo lá de van ou de carro alugado, com o Tour Bus facilita muito as coisas, né, porque a gente tem o engate, joga todo o equipamento no engate atrás do busão, finalizou já parte para outra cidade, então você não tem que ir para a rodoviária, às vezes esperar uma, duas, três horas, às vezes o ônibus que você vai pegar, dependendo do destino, não tem a toda hora, né, e na questão do avião também, questão de bagagem, passar peso, e também, às vezes tem voo que tem umas escalas nada a ver, às vezes tem um bom chá de canseira também no avião, e pelo menos dentro do Tour Bus, finalizou o show, a gente desmonta tudo, guarda tudo dentro do busão e pega estrada e já vamos para outra data, né, eu acho mais ágil, inclusive, e tem dado certo, acredito que essa forma é a forma mais correta e mais fácil de se fazer, seria ou de busão ou de van, mas no caso do busão é muito mais confortável que van, van a gente já fez bastante vezes também, e o Tour Bus é bem confortável, que nem eu falei, tem cama, tem banheiro, tem poltrona também, caso você canse de ficar deitado, dá para sentar lá, mas é bem legal, bem legal, bem legal mesmo, e outra, viajar com amigos, de longa data, é sempre ótimo, o pessoal do Nervo Causa é amigo nosso de décadas já, o pessoal do Neuróticos eu não conheço pessoalmente, vamos ter o prazer de poder viajar com os caras, conversar, trocar culturas diferentes, foi dessa forma com o Morky na turnê passada, viraram amigos, que a gente vai levar para a vida inteira, pessoal lá na Noruega, a gente aqui, os caras postam o negócio lá, a gente segue, a gente compartilha, apoia, mesma coisa aqui, eu posto alguma coisa da banda, outra coisa particular minha, no meu Facebook mesmo, está lá o Thomas curtindo, o cara está na Noruega, parceiro, sangue bom, o metal de proporção é esse tipo de coisa, financeiramente, não dá para viver da banda, só eu posso afirmar para você, são poucas bandas, principalmente na cena nacional, que conseguem sobreviver com cachê, ou com royalty, ou merchandising, enfim, a gente faz o que a gente realmente gosta, a gente tira o custo da viagem, a gente não tira do bolso, tem que voltar com qualquer para casa, pelo menos também, porque a gente para de trabalhar, então não dá para brecar tudo e voltar com zero, então a gente tem nosso cachezinho, a gente tem nosso merchandising, a gente está com as camisetas bem legais, inclusive, vou dar uma palhinha da camisa nova aí que a gente fez para o turnê, com a capa do material novo, é que não dá para ver muito bem, mas já dá para ter uma ideia, então a gente se vira como pode, trabalhando, uma vez por mês eu venho para a Mococa para poder ensaiar, aí volto para São Paulo, vou para o litoral e por aí vai, tem que fazer porque gosta mesmo, se for na questão financeira, o cara começar a tocar metal extremo, qualquer vertente que seja hoje, se a visão dele for financeira, ele está no movimento errado, tentando fazer as coisas, posso afirmar isso. Muito bom, muito bom. Bruno, então vamos chegando à parte final aí do nosso bate-papo, queria que você desse um recado aí, deixasse um recado para os nossos leitores, para a turma que acompanha o Heavy Metal Online, estaremos, eu estarei aqui no show em Belo Horizonte da banda, espero te ver lá, desejo uma boa sequência para todos vocês, bons shows, fique sempre atento aí conosco, mande mensagem para nós, vamos divulgar aí o que a gente puder também para colaborar, e já deixo aqui os meus parabéns pela história da banda, e vamos que vamos, o espaço é seu aí. Ô Bruno, se você falar aí do recado final, você comentou do Merchan, que vocês vão estar com o Merchan, então vamos assim, além da camiseta, o que vocês vão estar levando para o público que vai nesses shows aí, em todas as turnês, vão poder adquirir, já se preparar para estar adquirindo o material da banda, o que vocês vão ter de disponível lá nos shows? Então, o Merchan da banda, hoje a gente tem a camiseta tradicional, que é só do logotipo mesmo na frente, a gente está com essa camiseta com a estampa da capa do novo trabalho, do Age of Darkness, temos camisetas que sobraram na turnê do ano passado ainda, que não são muitas, e para quem gosta, vai ser bem legal adquirir, que é, a gente colocou as datas da turnê, tem o logo do Mork, do Nervo Caos também, na camiseta, é uma arte exclusiva, e estamos levando uns isqueirinhos adesivados, personalizados pela banda, temos alguns buttons, e no momento, é o que tem disponível, além dos CDs, o Accept the Death está disponível na mão, e temos o Split, do Echoes of Eternity e Storms of Angels, o Age of Darkness, ele vai ser lançado em breve, a gente vai avisar nas plataformas digitais, vai sair no Deezer, Spotify, porém, no momento, ainda não temos data de lançamento físico, pois ainda não fechamos com nenhuma parceria, estamos estudando algumas propostas, algumas possibilidades, inclusive, se alguém estiver vendo essa entrevista e tiver interesse, a gente está aberto à discussão, a debates e valores, se quiser lançar em vinil, então, enfim, da forma que tiver interesse, uma produtora, uma distribuidora, a gente está aberto a debate, com relação ao lançamento físico do material, mas o digital, em breve, já estará nas plataformas, assim que estiver disponível, ou antes disso, já vamos fazer a chamada, divulgando no Instagram, no Facebook da banda, no YouTube também, e o que eu posso dizer é que na sequência, também, tem videoclipe novo, fora 536, tem mais um videoclipe na área, em breve. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o espaço sentido, para poder divulgar o nome, o material da banda, falar um pouco da história, também, do grupo, o trabalho de vocês é espetacular, excepcional, muito obrigado mesmo, de verdade, o público, a mídia, os produtores e a banda, todos têm o mesmo valor, o mesmo peso, se faltar um nesse time, a conta não fecha direito, e já estamos ansiosos, já preparamos um site list novo, com músicas novas, resgatando algumas músicas antigas, também, lá dos primórdios, e posso dizer que vai ser brutal, esperamos nos ver na estrada, em breve, funeratos, na área. É isso aí, Bruno, muito obrigado, bons shows, boa tour para você, para o Nevocaus, para o Edu, para o Neuróticos, e a gente se vê por aí, tá, bons shows, mais uma vez, tá, e que o público possa receber você, eles em bebes, a gente se encontra, muito obrigado, eu que agradeço, muito obrigado, espero encontrar com vocês nos shows, a gente conversa pessoalmente, lá está uma geladinha, É isso aí, obrigada, viu? Obrigado, tchau, tchau. Tchau.